Oi, crianças, tudo bem? Vamos cantar uma música bem legal? Vamos lá? É assim. É a boca do dinossauro. Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço. Essa é a boca do camelo. Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo. Essa é a boca do gorila. Ela abre, ela fecha, ela pega a sua barriga. Essa é a boca do coelho. Ela abre, ela fecha, ela pega o seu joelho. Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha e pega só quem tem chulé Um beijo, tchau!